Música Na última semana os profissionais de beleza da nossa cidade tiveram treinamento e capacitação através da Jorge Cosmetics. Olha, eu curto muito a Jorge Cosmetics, ela é sempre nova, Mayara. E com a presença do expert Félix Filho, o evento contou com desfile, transformação antes e depois. Tudo isso e muito mais. Confere. Música O Geração Gazeta veio passar uma manhã super gostosa, uma manhã de troca de conhecimento e uma manhã, é claro, com muita beleza. Aqui, graças a Jorge Cosmetics, a sua equipe fantástica e essa moça aqui que é danada todo ano, a dona Joelma, que já está aqui do meu lado, prepara uma novidade, traz gente bonita para aprender muito. Bom dia e muito obrigada mais uma vez por chamar o Geração Gazeta para participar dessa cultura toda que vocês trazem para o nosso estado. Eu só agradeço, Geração Gazeta é muito bem-vindo, sempre somos parceiros e na verdade é uma felicidade muito grande. Poder somar com o profissional criando, trazer novidades, trazer aquilo que precisamos, né, que em relação à modernidade, principalmente aperfeiçoamento em corte, que é o nosso curso. Jorge Cosmetics é uma empresa específica para isso. Nós pegamos o profissional e trabalhamos dele todas as suas qualidades, aprimorando com tudo que é mais novo, mais moderno, de todo o Brasil e mundo. Parabéns pela iniciativa, que venham muitas agendas para a gente participar junto com vocês. Eu só agradeço, agradeço a Geração Gazeta, você que está em casa. Bom, depois do concorridíssima, a concorridíssima fila do abraço aqui para receber essa grande estrela que hoje está aqui conosco. O pessoal adora você, fica louco com você aqui nos bastidores e durante as transformações também, seja muito bem-vindo, viu, Félix? Sofia, muito obrigado, muito obrigado a vocês, Geração Gazeta. É um prazer mais um ano estar aqui no Acre. Sabe, eu já sou praticamente do Estado, já minha décima visita aqui ao Estado. O pessoal sempre comprometido com o conhecimento, com inovações, com o que está de novo no mercado. E a Jorge Cosmetics, por sua vez, traz esses bons profissionais, não só Félix Filho, como outros grandes profissionais, aqui para poder qualificar o pessoal aqui do Acre. O profissional cabeleireiro brasileiro, ele tem um diferencial de todos os profissionais do mundo. Você vai para a Europa, você vai para a Suíça, praticamente, são quase um tipo só de cabelo. A nossa miscigenação de raças faz com que você saiba trabalhar com qualquer tipo de cabelo. Eu fui uma das pessoas aqui, voluntárias, sortudas, de receber uma transformação que vocês aí de casa estão acompanhando também. Adorei, muito obrigada, volte sempre. Não à toa, você é sempre convidada, porque você é uma simpatia, além do talento enorme que você tem. Obrigada, muito sucesso. Geração Gazeta, um grande beijo. Aproveitem, vocês vão ter dicas maravilhosas. Sofia, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Acre, até a próxima. Obrigada, vocês aí de casa. Continuem com esse super evento que a Jorge Cosmetics preparou. Tenha os contatos todos da Jorge Cosmetics. Você não deixe para depois o seu aperfeiçoamento profissional. Essa é a qualidade de vida para você. Vamos de volta para o estúdio. O home decor da sua casa ganhou um reforço de peso. Bom, R100 enxovais agora também, com todos os artigos para deixar a decoração da sua casa ainda mais sofisticada e bonita. O melhor da decoração agora na R100 enxovais para vocês. Se tem uma área que tem crescido muitíssimo, inclusive aqui no nosso estado também, é claro, é a do home decor. E hoje a gente veio aqui, na verdade, para a estreia de mais um grande negócio que, na verdade, está se transformando. Uma tradição que agora está maior ainda, está de mais sucesso ainda. A gente veio te dar um beijo aqui, Rô. Obrigada, obrigada pela presença. Realmente é uma parte da empresa que está crescendo, está ampliando, no mercado também, né? A gente abriu esse espaço para isso, para ampliar os horizontes da própria empresa que a gente já tinha há muitos anos. Como é que foi essa evolução para hoje, essa loja tão bonita de home decor aqui, que a gente nem pode chamar de uma extensão da loja, é praticamente uma nova loja, né? A ideia foi justamente fazer isso, é ampliar os horizontes que a gente já tinha dentro da loja. A procura dos clientes por uma peça diferente, a ambientação de um quarto, de uma mesa e o próprio mobiliário da loja que os clientes queriam. E a gente acabou criando esse espaço para atender melhor nossos clientes. Eu vi que tem um peso forte aqui nos objetos de madeira, tem madeira de demolição, que eu acho uma tendência que, além de ser linda, ainda por cima ajuda o ambiente, o meio ambiente também. Conta mais um pouquinho para o pessoal. Essa linha da área de madeira de demolição é uma coisa rústica e, ao mesmo tempo, hoje em dia, muito atual e que todo mundo está ampliando dentro da sua casa, que dá aquela sensação de família, aquela coisa antiga que você gosta, né? O que a gente vê é que esse moderno, esse novo velho, o vintage também, quando a gente fala em home decor, é o que realmente está de mais atual, né? Agora, tem também uma área toda voltada para a arte, tem também artistas gráficos, como é que foi esse mix? Porque aí vem aquela coisa de você colocar o rústico com a modernidade, fazer uma coisa mais atual e aí colocar, pincelar uma peça, um artista, um quadro de uma artista plástica legal, bacana, um espelho de cristal bonito, com uma informação já mais arrojada para você quebrar a coisa só da rusticidade, né? E vai pincelando, vai colocando para você fazer uma coisa bem pessoal sua, né? Na verdade, você contemplou todos os espaços da casa, inclusive varanda também, eu vi algumas peças muito interessantes para essa parte de ambientação externa também. É que a gente tem essa preocupação de tentar agregar valor em todos os setores, né? Na área de cozinha, na área de mesa, são copos, taças, que tem que ser modernas, mas ao mesmo tempo tem que ter um preço acessível para as pessoas estarem sempre inovando, mudando, né? Que isso hoje em dia é muito importante também, né? Tem várias luminárias bem interessantes, algumas delas o design é assinado também. Isso é bacana porque é diferencial, né? E para quem gosta ou para quem acha bonito, mas não conhece tanto, você consegue agregar esse valor realmente para dentro de casa, receber os amigos que a Criana adora, afinal de contas, né? E é uma coisa que é interessante você ter esse aconchego e ter a sua caráter, ter a tua forma de ser. E essas coisas são peças exclusivas, são peças diferenciadas, por ter muita demolição, são peças que não tem como vir outra igual. Te agradeço muito e estaremos sempre aqui, sempre que você convidar a gente. Obrigada. Obrigada a vocês e venham conhecer. Dá uma passadinha aqui amanhã mesmo, porque a loja está merecendo bastante. E agora a gente vai de volta para o estúdio. Música Bom, você vai acompanhar agora um passeio diferente. Zezinho Kennedy esteve em algum lugar bem bacana da nossa cidade e com muita música ainda por cima. Muita música de bom gosto, é claro. Bateram um papo com o Luan Lima e a rapaziada, mas era padrão. Gente, olha que bacana. Afinal de contas, quem sabe faz ao vivo, não é, Zé? Então vamos conferir esse bate-papo. Sei que seu coração gritou por mim Lá tinha uma moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Salve, salve, rapaziada. Tô dando um rolé. Tô aqui no Mercado Velho, que agora é o Mercado Novo. E olha só quem eu encontro aqui. Luan Lima e a Rapaziada. Tudo bem, meu brother? E aí? Tranquilo, hein? Acho que os meninos estão rodando o chapéu aqui na praça, tão? Tão aí rodando o chapéuzinho. Gostei. É o seguinte, pra começar esse papo com o Luan Lima hoje, eu quero saber o começo da carreira. Como é que você descobriu o cantor? Alguém te falou? Como é que foi, Luan? Cara, foi. A grande realidade é que alguém me falou, né? Eu cantava assim em roda de amigos e na época eu imitava Gunze. Gunze, então? Eu imitava o Axl, né? O Axl Rose. Muito bom. E o cara falou assim, bicho, tem uma banda ali que toca Gunze, mas tá faltando cantor. E agora eu encontrei, é você. Depois do Gunze em Rocha, você passou pro gospel, é isso? Isso. Aí depois eu entrei numa banda chamada Novo Mandamento, com projeto gospel, né? E foi muito bom. Toquei, passei bastante tempo. Também toquei nos ministérios da igreja. Dá pra levar um pedacinho do gospel só pra mim sentir o clima? Agora. No começo, pode ser? Claro. Vamos fazer só um trechinho do que a gente fazia. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Essa música, ela traz uma paz pra gente, né bicho? Traz, cara. É interessante como penetra a palavra de Deus. É verdade. Essa unção que eles transmitem. Você é um cara que eu admiro e curto muito. Você sabe disso. Você sabe. Eu sou fã do rapaziada inteiro. Agora, apresenta a rapaziada aqui. Ah, na hora. Esse aqui é o nosso amigo na sanfona, Alessandro. Que sempre tá aí, tá nesse projeto novo agora também. Esse aqui é meu amigo Cristian Amari. É o produtor aí que tá com a gente também. E o Juninho na bateria, que agora tá no carrom. Que tá desde o princípio comigo, né? Desde a primeira formação. Juninho é da antiga então. É, o Juninho é da antiga. Agora vamos falar do acústico. Que é um som que arrebenta. Que é o que tá na moda agora. Que é o sertanejão que você tá levando pra galera inteira, não é isso? É, tipo assim. Quem conhece Lua Lima, a gente já tem um trabalho muito intenso, né? Lua Lima ali com banda. Tocamos nas boates. Aquele som legal. E também fazemos alguns casamentos, aniversários. E agora estamos com esse projeto de Lua Lima curto. Vamos levar um modão então? Puxa um modão aí. E é assim, ó. Eu quero que esquem no nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Faltou o que agora? Aquela pinguinha e um limãozinho. Ô trem doido. Ô saudade de Goiás. Ô maninha. Vocês gostaram dos ambientes aqui? Vocês gostaram? Nossa, aqui é demais. Maravilhoso, né meu irmão? Bom demais. Bom demais, né cara? Tá doido. Quanto tempo já de música? Bom, já estamos já com... De tempo que eu tenho é 14 anos de música. Mas atualmente com sertanejo mesmo há 3 anos, né? Quem são teus ídolos na música sertanejo? Ah, tem vários, né? Mas o meu principalmente é o Gustavo Lima, que eu gosto muito dele assim. Da história dele, do que ele veio. E também o Cristiano Araújo, que eu acho que parece um pouco mais o lance do arranhado, da voz e tal. Você até parece com alguém que... Meu meu brother. Meu? Da atualidade é Gustavo Lima. Seu meu rei? Gustavo. Gustavo Lima. Gustavo Lima. A unanimidade é Gustavo Lima, o cara arrebenta mesmo. A história do cara realmente é bonita. Verdade. Vamos levar mais uma? Vamos levar mais uma. Então manda ver. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Hoje eu acordei, me vi a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer. Bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Olha, você que tá curtindo Geração, quem nunca pegou o telefone, colocou pertinho assim do som pra menina ficar ouvindo essa música? Hoje, hoje é. Todo mundo lá... Mano pode, não é um cara casado. É, eu não posso. Tá quase sendo papai já, né? Quase, graças a Deus. Tô aí, tamo na expectativa. Qualquer momento pode o nosso príncipe chegar, graças a Deus. Luan, alguma música que você curte tocar, que você curte cantar? Cara, é essa música aqui que eu curto muito. Jogado na rua, vai. Esse é o Luan Lima e a rapaziada em um som acústico. Luan, brigadão meu brother. Eu que agradeço, quero agradecer a oportunidade, meu amigo Zezinho. A todo mundo, principalmente aos meus fãs. Pessoas que mandam mensagem pra mim, de amor, carinho. Muito obrigado a todas, a todos. Também agradecer nada mais, nada menos do que os meus músicos que me acompanham. As pessoas que me ajudam, é principal a galera que me contratam nas boates, nas suas festas. Também meu pai, minha mãe, minha avó, que assiste todo o programa no Pé de Um. Abraço, vó. Abraço pra minha avó, beijo. Amo vocês. Toda... A minha equipe toda em si. E também a minha esposa, que tá esperando agora meu filho. Que meu filho um dia, quando ele ver essa reportagem, que eu vou guardar pra ele ver que eu amo ele desde o princípio. Tá certo meu brother? Pode continuar cantando. Olha, se o senhor quiser bater um papo com a gente na próxima semana, vai no Instagram do Geração Gazeta, ou então vai no Facebook do Geração Gazeta, ou então no Instagram do Zezinho Kennedy, ou no Facebook do Zezinho Kennedy 2. Você pode ser a próxima banda a fazer um super papo com a gente. Eu vou deixar aqui o Luan e a rapaziada passando o papel aqui na praça de Luan. Obrigado meu brother. Valeu. A gente se esbarra numa próxima. Tchau, tchau. Bem, mais uma segunda-feira tá indo embora, mas você que tá curtindo a TV Gazeta, não fique triste, você tem encontro marcado com a gente na próxima segunda-feira, hein? Até lá, a gente se encontra também pela internet. Acesse a gazeta.net pra rever os nossos programas, ou é claro, acompanhar tudo ao vivo. Bom, e além da gazeta.net, você também encontra com a gente nas redes sociais. Procura o Geração Gazeta no Instagram e no Facebook. Menina, vocês estão arrebentando hoje, hein? Obrigada, Zezinho. A gente tá ficando até meio mal. Mas é pra cá. Quando você fala que a gente não tá arrebentando, a gente fica chateada. Fica. Bom, hoje eu estou arrebentando de Bendita e Caicabiju. Eu uso looks da loja Fran Amorim e os acessórios são Gold Skill by Silvani Gadelho. Começando a gostar da Fran Amorim. Menina, você tem beijo hoje? Tem beijo pra Radassa, Lima. Um beijo triplo aqui pra Radassa. Um beijo pra Radassa. Um beijo grande. Um abraço, você já sabe, a gente se esbarra na night, hein? Bom, a gente vai ficando por aqui. Vamos preparar um programa maravilhoso pra semana que vem. Você aí, continua com a gente durante a semana inteira. Fiquem com Deus e até lá. Bom, nosso encontro tá marcado até segunda-feira. Um beijo enorme. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.